Como é que funciona essa questão da prestação de serviço? Você vai ter drones espalhados pelo Brasil aí pra pulverizar, você vai ter uma base e você fala bastante em veículos autônomos. E eu lembro quando eu tava estudando a questão do drone, que o drone não pode ser 100% autônomo no Brasil. Como que ficam essas duas questões aí de você ter equipamentos espalhados pelo Brasil e também fazer essa programação pra que ele faça áreas e áreas. Sempre tem que ter alguém com controle remoto na mão controlando ele, né? Tá, vamos lá. Lembra que eu te falei que existe um link entre o que a gente tá fazendo com o espaço? Sim. Tudo que a gente tá fazendo não é em vão. E tudo isso foi estrategicamente pensado lá atrás. Vou te dar um exemplo. Você falou, eu vou responder a pergunta desde o início, mas só pra deixar pra ele, você falou com controle na mão. A gente vai utilizar rádios que são utilizados pra distâncias altíssimas. Tipo 600 quilômetros de distância. São rádios utilizadas em tecnologias espaciais. E a gente vai trazer isso pro setor de drones. Então, por exemplo, se eu estiver aqui em São José, eu consigo controlar um drone em Ribeirão Preto. Aqui no meu computador, por exemplo, daqui, entendeu? Então é só pra te dar um direcionamento legal. Vamos lá. Da parte do serviço, o que é que eu pensava? Quando eu olhei pra operação, quando eu fui estudar a operação, eu falei assim, cara, o problema não é o maquinário em si. Beleza. É claro que o problema é o trator, o problema é o avião, o problema é o drone, o problema é tudo. Mas assim, o problema também é como o manejo disso tudo é feito. Como o processo é feito. É tudo muito manual, é tudo muito arcaico. Tipo, eu falo, depois que você conhece o agro, o agro geral, na maioria das fazendas, você vê que o que tem mais tecnológico ali na operação é o GPS e a tecnologia ver satélite do trator. É isso, entendeu? Você precisar de um agrônomo ali pra identificar se precisa pulverizar ou não com a tecnologia que a gente tem hoje pra uma fazenda de 10 mil hectares, pelo amor de Deus, entendeu? Na minha cabeça, isso não faz sentido. O agrônomo, ele poderia estar envolvido no backstage de uma operação pra identificar com mais precisão, mais rápido, mais áreas, tipo, com a parte de pesquisa muito mais bem consolidada, uma parte de utilizar mais tecnologias. Não, de ficar ali vendo no olho e na mão, entendeu? Tipo, isso na minha opinião é um atraso, é um atraso de eficiência, um atraso atrapalhador de todo mundo, atrapalhador de todo mundo. Então, eu, quando eu vi tudo isso, o tempo de abastecimento, o tempo de abastecimento, cara, me matava. Eu fiz a conta do seguinte, eu falei, cara, vamos lá, o drone, o drone opera 8 horas, vamos supor, um dia trabalhar de 8 horas, quanto tempo é aplicação, o drone voando, aplicando, e quanto tempo é o drone voltando ou indo e reabastecendo? Dava 5 horas, velho. Eu falei, ou seja, de uma jornada de 8 horas, 5 eram o drone abastecendo. O trator, quanto tempo, vamos lá, quanto tempo o acropelido demora pra voltar, abastecer, não sei o que e tal, aí os caras, os peões ficam lá batendo papo, aí mexem na calda e não sei o que, aquele céu, aquela calda céu aberta, aquele negócio arcaico, cara, pelo amor de Deus, tipo, isso aí é pra um agro desse tamanho do Brasil e tal, é tipo, isso aí não é admissível, entendeu? Então, eu vi que perdi, assim, muito tempo na parte de, na parte do processo de reabastecimento, na ida, na volta, tudo isso. Não era na aplicação efetiva. Então, eu pensei, beleza, a gente precisa ter automação nisso, então nós vamos fazer a Beluga. Beluga, praticamente, é uma estação de reabastecimento e comunicação. É um container, a gente modifica esse container, a gente coloca 60 mil litros de tanque em cima, são vários tanques subdivididos, ali você tem a mistura de cabo, você tem aeradores e tubulações e pressões acontecendo ali pra você não sedimentar a calda, aquele negócio todo. Você tem um braço robótico tubular de 4 polegadas, que a gente fez o teste anteontem, inclusive, demorando, eu prometo, no mercado, 30 segundos. Levamos 23 segundos, 23.5, pra abastecir 450 litros, fizemos o teste ontem e eu quero descer pra pelo menos 15. E a capacidade do drone, 450 litros, é isso? Que vai ser a capacidade dele. Então, o que que acontece? Eu tava, eu tinha visto isso e eu falei, cara, tem que ser pit stop. O drone tem que pousar na beluga, tem que ter uma beluga até um raio de, vamos lá, 10 quilômetros, que é um raio safe. O drone pousa na beluga, a partir do momento que o drone pousar na beluga, ah, quando o drone estiver voltando, ele vai girar os motores dele traseiro pra ganhar velocidade, pra chegar mais rápido. Ele sobe a altitude, vai, chega mais rápido. Ele pousou, o braço fabótico vem, tem que ser 15, 20, 30 segundos, um tempo muito rápido, desacoplou, a tampa fechou tudo autônomo e ele tem que voltar. Ele tem que voltar 200 km por hora, 180 km por hora e pulverizar 80, 90 km por hora. E a bateria também, substituída? Não, ele é híbrido, né, ele vai ter ali mais ou menos 120 kg de bateria e um motor a combustão etanol, que vai gerar ali 60, 70 kW e esse motor vai abastecendo os bancos de bateria em voo. E aí a gente vai ter ali umas de 6 a 10 horas de autonomia. O que que acontece em toda essa operação que eu tinha visto? Falei, cara, olha a complexidade dessa operação. Você tem que ter uma estação, tem que reabastar essa estação, ela tem que ser autônoma. Os drones, eles tem que estar ali funcionando à disposição 24 horas por dia e você tem que ter uma manutenção muito boa. Porque, cara, uma coisa é você usar o drone 6 horas hoje, 3 horas daqui a 2 dias e tal, você tem o círculo de manutenção a cada 100 horas. Só que as tuas 100 horas com drone pequeno pode demorar 2 meses. No nosso caso, 100 horas vai ser a cada 5 dias, entendeu? Então, assim, não tem como eu vender o drone. Não tem como. E, assim, cara, meu cliente não tem capacidade pra esse tipo de tecnologia ainda. Então, na época, eu falei assim, cara, eu vou vender o serviço, só que eu vou vender o serviço pro meu cliente, pro meu cliente ficar feliz, pra ele ter conforto, pra ele ter tranquilidade, qualidade de vida e tudo isso. Então, eu vou vender no menor preço do mercado e eu quero todas as pulverizações do ano. Eu quero fechar contrato anual pro meu cliente, eu vou fazer tudo. Ele vai abandonar tudo que ele tem, ele vai fechar os contratos comigo, eu vou ficar responsável por tudo. Eu vou jogar os pés nas minhas costas. Aí você olha, você já olha pra isso e fala bem assim, Gabriel, você deve ter enfrentado dificuldade pra caramba pra implementar teu modelo de negócio aí com teus clientes. Cara, não. Não. Porque o cliente não quer saber de ter dor de cabeça. O produtor, velho, ele não quer saber qual é o problema do produtor. O que que o produtor sente? Ele não tem a confiança no que tá no mercado. Ele não tem a confiança que talvez o cara, ele vai chegar, tem lá 10 drones desses, e aí vai chegar um cara maior, ele vai abandonar o primeiro e vai lá. Eu falo até hoje. A hora, aqui na Abcic, a gente faz a assinatura das LOIs em ordem e nós vamos prestar o serviço em ordem. E assim, não existe. Já chegaram empresas gigantes, a gente me falou, Gabriel, eu quero ser o primeiro. Eu falei, desculpa. Você deveria ter chegado antes, porque quem já teve vai ser o primeiro. Eu acho que o diferencial da Abcic é a confiança que eu tenho pro autor.